Bom, a importância desse debate aqui no terceiro fórum de blogueiros é muito grande, porque a gente viu que muitos blogueiros mesmo que usam a internet o dia todo e fazem postagens não sabem da importância que tem o marco civil da internet. O que está em jogo, aquilo que aparentemente é técnico, mas na verdade esconde decisões que alteram a vida, o cotidiano do uso das redes, interferem na comunicação. Então, nós discutimos a neutralidade, muita gente não sabia o que é essa questão que a gente está discutindo. Teve o debate até que ponto a gente aceita que guardem as informações sobre a nossa navegação, os logs e a nossa navegação na internet. Então, eu acho que a gente fez uma conversa, claro, ela é limitada no tempo, mas que foi muito importante. E eu estou gostando muito dessa ação da comissão. Tanto o deputado João Arruda, o deputado Alessandro Molon fizeram com a comissão do marco civil esse roteiro de audiências públicas que é espetacular, porque ele está indo, abrindo espaço para coletar mais opiniões. Eu acho assim, quando eles votarem e eles estão convencidos que esse marco civil é uma lei que vai ser referência para o mundo, então na verdade tem que votar logo, mas eles não estão atropelando o processo democrático. Acho que isso é muito legal e esse debate tem que continuar, as pessoas precisam se interar, porque diz respeito ao nosso direito de usar a rede para se comunicar.